Eu deixo dançar que eu quero estejo Mas não me engano, estou pois não Eu vou pra cada que dá lá Vai que dançar no peço E nós jogamos no peço, joga, joga Juga no peço, joga, joga Juga no peço, joga, joga Isso não seca bem em pé Bota no novo, não vai, joga Bota no novo, não vai, tanta sensação Já é sensação Baby Geraldo levanta a mão Já é sensação Já é sensação Geraldo levanta a mão Geraldo levanta a mão Geraldo levanta a mão Você quer dançar que eu quero estejo Pra lá, pra cá, pra sábado E desce oito até o chão Com a mão no pé, nos pôs De lá pra cá, daqui pra lá Aqui é só o peço E nós jogamos no peço, joga, joga, joga Juga no peço, joga, joga, joga Juga no peço, joga, joga Isso não seca bem em pé Bota no novo, não vai, volta Bota no novo, não vai, tanta sensação Já é sensação Baby Geraldo levanta a mão Já é sensação Já é sensação Geraldo levanta a mão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh